Bom dia, gente! É indo mais um dia para o Liga, para a minha terceira vida de terapia. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente vai fazer uma coisa para mostrar melhor. A gente vai fazer uma coisa para mostrar melhor, se a gente diminua ou não faça mais, né? Eu estou com muita fé que vai dar certo. Se der, quando chegar lá, eu gravo para vocês. Não sei se vai dar, por causa do Covid-19. Às vezes não dá para entrar acompanhando lá para dentro, mas se der, eu gravo para vocês. Tá bom? Gente, hoje minha menina não pôde vir, porque ela está meio doente. Aí hoje quem veio comigo, minha acompanhante, é minha sobrinha Jéssica. E aí, Jéssica? Oi! Hoje ela é minha acompanhante. E aí, Simone, como é que está se sentindo? Até agora bem, graças a Deus. Começou agora? Ela está há duas horas. Essa é a minha medicação. Mas até agora está tudo bem. Seu José, essa é a sua medicação que é oral, chego a Deus. Se você me conferir? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto